As imagens impressionam. O carro totalmente destruído era um Audi. Três pessoas morreram na hora. O acidente aconteceu na GO-020. Nós vamos mostrar onde possivelmente esse veículo pode ter perdido o controle, porque aqui tem uma marca enorme de frenagem e esta marca vai até este local aqui. Aqui ele já sai da GO-020, sobe neste barranco, a gente percebe que levou inclusive muita grama aqui e aqui começa. Nós encontramos destroços, carenagens deste veículo a quase 200 metros de onde este carro parou totalmente destruído ali na frente. Olha, mais carenagem, mais pedaços aqui à frente. Aqui tem até um pedaço de madeira que ficou destruído. Possivelmente nós vamos mostrar de onde pode vir esta madeira, porque lá na frente, junto com as frenagens, tem uma placa de sinalização que foi levada aqui em mais pedaços do veículo. Agora a imagem que mais impressiona, além, é claro, dessa destruição total do carro. É por onde ele pode ter passado antes de parar ali na frente. Ali, gente, embaixo deste viaduto, na lateral, entre duas pilastras. Os corpos foram arremessados a vários metros de onde o carro parou. Uma quarta pessoa foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital de urgências. Amigos e parentes das vítimas estavam desesperados, ainda sem acreditar no que viam. Para se ter uma ideia do impacto deste acidente, que não envolveu um outro veículo, foi apenas um carro. Este aqui, gente, é um motor que parou cerca de 50 metros de onde o carro parou. E olha, aqui à frente, mais pedaços, um pneu aqui, sem a roda, inclusive. Alguns outros pedaços aqui, outras partes, para todo lado. É o que a gente encontra aqui nessa parte da GO 020. que é o que a gente encontra aqui na frente.